Festival elétrico e hidráulico Cacique Home Center Tudo para sua obra com o menor preço do ano em materiais hidráulicos e elétricos Caixa d'água mil litros por só R$ 329,90 Tubos quanto 100mm Tigre só R$ 69,90 Cabo flexível de 2,5 apenas R$ 169,90 Tomada ou interruptor Tramontina só R$ 4,99 Lâmpada de LED só R$ 3,30 Isso mesmo, leve mais e pague menos na compra do kit com 3 lâmpadas a unidade sai por R$ 3,30 Painel LED 24W sobrepor só R$ 34,90 Arandela solar sem fio Intelbras apenas R$ 119,90 Caixa de gordura com cesto de limpeza crona R$ 199,90 E uma novidade, paguem até 15x fixas com cartão Cacique Festival elétrico e hidráulico é só no Cacique Lojas abertas até às 20h